O Atlético aí que vai jogar hoje contra o Santo André, que vai a campo com Vinícius Ney, Rafael Santos e Rodolfo. É o 4-4-2 clássico, Márcio Azevedo na esquerda, no meio Chico e Valência, Marcinho e Paulo Baier, Wesley e Rafael Moura. O 4-4-2 funciona no Atlético por causa dessa peça aqui, o 10 Paulo Baier. Esse cara, além de jogar pra frente, ele sabe defender, ele sabe segurar o jogo, sabe segurar a bola, sabe fazer a bola correta. É exatamente, o 4-4-2 se adapta, na minha opinião, graças ao Paulo Baier. Os grandes momentos do Atlético na história, teve esse quadrado, até chamado de quadrado mágico, não é o caso, mas é um bom quadrado. A grande pena é que, engraçado que os maus jogadores não se machucam nunca, né? Quer dizer, justamente quando a torcheira tá gostando da volta do Ori, se ele se machuca e não pode jogar, joga Rafael Moura.